Rapaz, salona sacadona, olha essa vista, meu, vista livre. Não vou cozinhar muito aqui. E aí, pessoal, eu sou Thiago Castanho, cozinheiro, e hoje eu vou preparar a receita de como montar a casa perfeita com dois ingredientes. E os dois ingredientes são quinto andar e west wing. Meu estilo é meio praia, meio cidade, meio mato, e aí minha casa reflete isso mesmo. Na minha área gourmet, eu imagino ela com madeira, imagino com tons neutros, muita planta. Gostei do apartamento inteiro, mas é nessa área que eu vou mexer. E aí, por onde eu começo, hein? E aí, por onde eu começo? E aí?